Agora você verá alguns dos shows místicos do vereador Carlos Leite 45 055 na cidade de São José dos Campos 5 055 na cidade de São José dos Campos 5 055 na cidade de São José dos Campos 6 055 na cidade de São José dos Campos O que é isso? meu voto é competente, meu voto é Carlos Leite, gente da gente Muito obrigado pela participação de todos aqui, tá? Obrigado mesmo Conto com vocês, não me esqueçam, deixa eu ver esse salho mesmo Qual o número do Carlos Leite? 4, 3, 2, 1, 3 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 6 6 6 6 7 Música Música Gente, a festa é de vocês. Esta é apenas uma amostra. Um abraço e a festa é de vocês. Música 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 Música